Então galera, hoje estamos aqui para estar falando sobre o Android 13 e a One UI 5.0 no Galaxy A52 5G. A gente sabe que esse aparelho aqui é um custo-benefício muito interessante que a Samsung lançou uns tempos atrás e, lógico, como muita gente tem, ela trouxe também a atualização para o Android 13 na One UI 5.0. O que mudou? Ícones e algumas coisas aqui que a Samsung trouxe em relação à segurança. Tem alguns ícones aqui em cima. Segurança, privacidade, fontes de alto contraste e inversão de cores. Seria meio que um modo daltonismo. Acredito eu. Só trouxe essas e algumas outras mudanças de ícones. Não mudou muita coisa. É um negócio mais estético, né? E também, como dá para ver, mudou aqui. Nos outros Androids não mudava a cor disso daqui. Estou lembrado, né? E em relação aos ícones, né? Também essa parte do menu aqui deu uma mudadinha. Era um pouco diferente. O fosco aqui está diferente. Os ícones estão todos diferentes. A Samsung deu uma repaginada, né? Parece que deu uma vida a mais aos ícones para ficar um pouco mais coloridinho. Mas em relação à mudança de sistema de software, eu não vi nenhuma mudança assim colossal e gigante, né? Só algumas coisas aqui que podem ser interessantes, né? Como, por exemplo, aparelhos conectados, né? Por Quick Share. Isso daqui é em relação à vinculação de outros aparelhos. A Samsung deixou um pouco mais fácil. Agora tem uma aba para isso. Modos e rotinas... É, ela deu uma mexida aqui nas abas. Mas em relação ao... Em geral, um geralzão assim, está bem igual ao Android 12. Não mudou muita coisa. Mudou foi um pouquinho de coisas ali que a Samsung deu uma repaginada. Deu um tapa no visual para ficar um pouco mais bonito. Somente isso. De resto, não teve uma mudança gigantesca, significativa, que realmente venha e está fazendo valer a pena você atualizar o Android para você poder estar pegando um bug violento e quebrar seu telefone por causa de um negocinho bem básico. Não é... não é uma atualização gigante. Eu já testei aqui. Que não é um negócio gigantesco que traz grandes coisas, né? É só um Android. Android novo, né? Todo ano a gente tem uma versão nova de Android. Essa daqui é só mais uma versão de Android, né? Para estar atendendo aí o mercado. O aparelho também ficou um pouco mais lerdo. Digamos que nas primeiras horas você vai perceber o aparelho um pouco mais lerdo, né? Mas agora ele deu uma desenvolvida um pouco melhor. Ele está rodando um pouco melhor. Acredito que os processos de segundo plano foram parando, né? Porque ele já terminou de atualizar. E, mais uma coisa. Falando em processo de segundo plano, vocês sabem que tem essa aba aqui, né? Agora, nessa aba aqui, a gente consegue estar vendo aqui no cantinho, caso tenha algum aplicativo intruso, encherido, que fique ali no canto, que fique aberto em segundo plano, sem você saber, ele vai aparecer agora aqui no cantinho. O seu aparelho vai te mostrar o aplicativo que está em segundo plano. E aí, caso o seu aparelho esteja comendo um pouco mais de bateria por causa disso, ele vai te mostrar qual aplicativo que está fazendo isso, né? Porque o que ocasiona? Se ele estiver em segundo plano por muito tempo, ele pode consumir mais bateria do que o normal, porque o aplicativo ali em segundo plano está fazendo alguma coisinha. Talvez um aplicativo malicioso. Então, por isso que é interessante você ter aqui esse controle para saber quais aplicativos que estão rodando em segundo plano. Mas, galera, em relação ao sistema, indo mais é isso, né? O sistema está bem levinho, está interessante, está bacana. Você pode ter algum problema com ele? Lógico. O Galaxy A52s 5G é um aparelho um pouco mais antigo. Um pouco mais antigo, caramba, né? Foi lançado no ano retrasado. Ano retrasado, 2021. Então, é um aparelho bem recente aí. Não tenho por que também você atualizar esse aparelho por enquanto. É bom você esperar um pouquinho. Se eu fosse vocês aí, eu esperava um pouquinho, deixava desenrolar um pouco essa história para depois eu estar atualizando o aparelho. Por quê? Não sabemos se vai trazer mais bugs para o aparelho ou não. Por quê? Se o Android 12 está rodando perfeito no seu smartphone, não compensa você estar puxando esse Android novo para estar tendo risco de você estar dando uma brincada no seu aparelho, né? Pode brincar? Pode. Como qualquer outra marca, pode dar um problema extremamente grave da mesma forma que não pode dar nada. Então, é uma caixa de surpresa. Eu acho interessante você não atualizar agora porque a atualização veio por agora. Então, qualquer bug que tiver, a Samsung vai estar corrigindo e vai estar lançando ali um patch de atualização mais para frente, eu acredito. Mas, por enquanto, não tem nenhum recurso extremamente interessante. O único que me apareceu aqui, por enquanto, que eu achei bem interessante foi a reinicialização automática. Não sei se isso já tinha no Android 12, mas ele me ofereceu aqui e eu ativei. Que é basicamente o quê? Vocês sabem que, de vez em quando, você tem que reiniciar o seu aparelho para ele estar funcionando direitinho. Tem hora que ele dá umas engasgadas aleatórias, dá uns bugs, uns flicks. Isso daí é tudo culpa de algum aplicativo que não está rodando perfeitamente ou, senão, um telefone que deveria estar reiniciando para estar colocando tudo no lugar e estar funcionando direito, né? É basicamente um desligar e ligar de novo para ele funcionar direitinho. Então, agora, quando o telefone perceber que tem alguma coisa de errado, ele mesmo, automaticamente, vai se reiniciar sozinho. Mas isso, claro, quando não estiver utilizando ele. Ele estiver em standby, ele vai pegar e vai dar um reset. Acredito que também com bateria, né? Ele não vai resetar com 5% de bateria para brincar. Isso daí seria loucura, né? Então, é uma função que eu acho bem legal. Acredito que pode ter vindo já com esse dispositivo. E, basicamente, é isso, né? São mudanças, assim, bem de leve. Não é uma mudança gigante. Aqui nas configurações teve uma mudança bem interessante, onde você tem as coisas um pouco mais fáceis, né? Do que antigamente você teria, né? Antigamente era tudo um pouco mais complexo. Então, a Samsung está deixando as coisas mais acessíveis para o usuário, para ele estar achando tudo perfeito, né? Este segurança e privacidade, até agora, eu não entendi o que é. Mas, galera, é isso, né? É um Android novo, não tem muitas mudanças. O sistema está rodando fluido aqui ainda no Galaxy A52s 5G. Mais para frente, eu trago a lista de aparelhos aí que vão estar sendo disponibilizados aí para esse Android, né? Quais aparelhos que vão receber o Android 13 com a Onewise 5.0. Digamos assim que você já vai dar para perceber quais que não vão, né? Eu vou citar a lista ali de quais vão receber. Um deles é o meu. Alguns vão receber a atualização mais rapidamente do que outros, né? Porque, por exemplo, aqui o Galaxy S20 FE, o Snapdragon ainda não recebeu. Eu acredito que ele está na lista para receber esse Android também. Então, é só questão de tempo para todos os aparelhos estarem recebendo esse Android. A questão é, eu acredito que seja melhor dar uma esperadinha para você estar pegando esse Android e estar atualizando. Então, espera mais ou menos um meizinho aí para aí depois você estar atualizando, porque um mês, dois meses, lá em fevereiro, em março, em abril, mais para frente, quando eles estiverem trabalhando, é mais propício a estar trazendo uma correção de bugs. Caso você tenha um bug aí no seu telefone, ele vai ser corrigido, mas vai demorar um pouco. Então, por isso que é interessante você esperar um pouco para estar atualizando o aparelho. Por quê? Se você atualizar agora, você percebeu o bug, não tem o que você fazer. Infelizmente, você vai ter que esperar a atualização para corrigir o bug. Caso você já tenha chegado e tenha tido o bug, pode ser que ele já tenha lançado a atualização para corrigir o tal bug que você está tendo, e aí você já pega o patch, já instala e já corrige. Então, é por isso que eu recomendo assim, não estar pegando a atualização de cara, estar esperando um pouquinho para depois estar atualizando para ver se vai estar tudo certinho. E também ver o vídeo da galera aí, vendo se o sistema está realmente bom, beleza? Então, basicamente, esse daqui foi o vídeo sobre o Android 13 no Galaxy A52s. Valeu, galera! Espero que tenham gostado e até a próxima!